Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aqui tem vídeos sobre conteúdos literários toda semana, então já se inscreve para você não perder nada e deixa o like que ajuda muito no crescimento desse canal. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como estão as minhas leituras neste mês de agosto. Eu sei que eu já comentei aqui no canal que eu não costumo fazer vídeos mensais sobre as minhas leituras, mas nesse mês aconteceu um certo milagre. Desde o começo do ano eu não estava conseguindo ler vários livros em conjunto. E nesse mês de agosto eu já consegui finalizar uma leitura, estou lendo três livros em conjunto e acredito que vai dar para acrescentar aí mais duas leituras no final do mês. Então vamos ao primeiro livro. O primeiro livro de agosto que eu li foi apenas um erro, é um livro bem curtinho com menos de 100 páginas que vai contar a história da Carol e do Lucas, um casal que se conhece na faculdade. Logo eles se casam, eles têm uma vida estável, até que eles decidem ter um filho e aí os problemas começam. Porque a Carol tem problemas para engravidar, então eles começam a procurar clínicas de fertilização e todo esse processo acaba desgastando o casamento deles e acaba acontecendo uma traição. Apenas um erro é um livro que traz várias reflexões sobre traição, perdão, religião, aborto e vale muito a pena conferir. Bom, o próximo livro dessa lista já está virando meio que uma novela, eu vou pegar ele aqui. Quem me acompanha no Instagram sabe que, gente, A Dama da Meia Noite. Por que esse livro está virando uma novela? Eu comecei a ler esse livro no começo de junho e até agora eu não terminei esse calhamacinho aqui da Cassandra Clare. Não é porque o livro é ruim de jeito nenhum, mas esse livro realmente tem história um pouco mais lenta, as coisas vão acontecendo um pouquinho mais devagar, porque aqui a gente vai ter a história da família dos Blackthorns e da Emma Kaisder, que é a Parabatai do Julias. Gente, eu estou demorando muito para ler esse livro e eu não sei se isso acontece com vocês também, mas eu demoro muito para ler quando o livro é desse tamanho. E olha que esse livro tem apenas 574 páginas. Tem livro aqui na minha estante que tem mil. Se eu já estou demorando tudo isso para ler um livro de 574 páginas, imagine um de mil, gente. Mas, assim, né? Eu já li até a página 502, então eu estou quase finalizando esse livro. Até agora ele está sendo o primeiro livro da Cassandra Clare que eu estou considerando a dar quatro estrelas, mas mesmo assim eu acredito que eu vou favoritar esse livro porque eu gostei da história. Esse livro traz um novo enredo para a história dos caçadores de sombra. aqui, por mais que seja uma história que é depois dos Instrumentos Mortais e das Peças Infernais, ela é uma história individual. Aqui a gente está começando um novo ciclo, até porque esse livro se passa cinco anos após os acontecimentos dos Instrumentos Mortais. Então, obviamente, que como a gente está falando de uma família que foi diretamente afetada pela guerra que teve do Sebastian, nos Instrumentos Mortais, a gente precisa entender o que aconteceu, mas o livro não deixa você sem essas respostas anteriores. Ele tem tudo bonitinho em resumo, assim mesmo, sabe? Mostrando para você os acontecimentos, para você continuar a leitura sem precisar ler as outras séries da Cassandra Clare. Então, eu achei isso muito legal desse livro. A única coisa que falta para eu dar cinco estrelas para esse livro é eles responderem o segredo da Clávia aqui, porque desde a primeira série dos Instrumentos Mortais que eu li, uma coisa que eu fiquei muito martando na minha cabeça é porque os Parabatais não podem se apaixonar. Em Instrumentos Mortais teve toda aquela dinâmica, né, entre o Jace e o Alec, que o Alec era apaixonado pelo Jace, mas ali a gente descobre que os Parabatais não podem se apaixonar. Mas por quê? Isso nunca foi revelado, pelo menos nos outros livros anteriores. E lendo esta série, eu tenho esperança que finalmente isso será respondido e espero que isso esteja no final desse livro, porque aí sim ele vai virar uns cinco estrelas para mim. Bom, vamos à minha próxima leitura, que é Crepúsculo. Crepúsculo. Sim, gente, eu estou lendo Crepúsculo novamente. Quem assistiu aqui no canal o meu vídeo de Midnight Sun, né, do Sol da Meia-Noite, eu estou relendo esse livro para ler Midnight Sun. Não há necessidade de ler Crepúsculo para ler esse livro, já que aqui a gente tem a visão do Edward Cullen, mas eu quero fazer isso para ter uma comparação aí desse momento que a Bela e o Edward se apaixonaram. Eu quero lembrar certinho como foi para a Bela, os sentimentos dela, e como será o sentimento de Edward nesse livro. Então, eu estou bem curiosa para ler o Sol da Meia-Noite e decidi ler o Crepúsculo aí antes para complementar a minha leitura. Então, sim, Sol da Meia-Noite provavelmente vai ser o livro que vai entrar aí no finalzinho de agosto, que vai entrar como as minhas leituras. Assim que eu terminar a releitura de Crepúsculo, provavelmente eu já vou dar início a este livrinho aqui, que eu estou muito curiosa, mal vejo a hora de ler e comentar tudinho para vocês. Bom, o quinto livro desta lista que eu estou lendo, que eu já iniciei a leitura, estou em 30% mais ou menos, que eu estou lendo em e-book, é o Verity, o tão famoso Verity, que foi aí um sucesso no primeiro semestre desse ano. No todo canal que eu entrava, eu só escutava falar desse livro. Eu evitei pegar alguns spoilers, porque eu queria realmente saber se o livro é bom. E agora que eu já estou aí nos meus 30%, o que eu posso dizer para vocês é que eu estou gostando da leitura. É um livro que tem uma certa intensidade pelas coisas que estão acontecendo. A protagonista é contratada para dar continuidade a uma série de livros de uma autora famosa que está impossibilitada devido a motivos de saúde. E nesse processo de criação, ela precisa entender a mente da Verity, que é a escritora famosa desta história. Então, por enquanto, está tudo ok, eu estou gostando da leitura. Eu daria aí entre 3 a 4 estrelas, está chegando um 4 estrelas, mas eu quero ler mais um pouquinho para dar uma resposta para vocês sobre o que eu realmente achei sobre Verity. E o último livro que eu vou acrescentar nessa lista é O Senhor das Sombras. Como eu estou lendo A Dama da Meia-Noite, apesar de estar demorando para ler o livro, eu não gosto de pegar séries e ler de forma picada, então eu quero já terminar A Dama da Meia-Noite, assim como O Crepúsculo, e ler O Senhor das Sombras. Aqui, provavelmente, é O Julians, está na capa. E eu já estou um pouquinho curiosa, porque se a resposta do Parabatai não estiver na Dama da Meia-Noite, que esteja nesse volume, porque, gente, eu preciso saber disso. Porque essa dúvida é levantada no livro, entendeu? E eu estou curiosa, já que não tinha lá nos Instrumentos Mortais que apareça aqui nos Artifícios das Trevas, por favor. Bom, leitores, essas foram as minhas leituras do mês de agosto e as minhas próximas leituras que estão aí na minha lista. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu volto com mais novidades literárias aqui no canal para vocês. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!